Preparei a bola e aquela, na minha mente, assim, né, concentração veio e eu, na minha mente, assim, falou, bah, tu vai bater bem, assim, tipo uma, sabe, uma vozinha na tua cabeça que vem dizendo isso e tu acaba batendo bem e fazendo o gol. Eu jogo ali mais no meio pra, quando o time ataca eu sou a base, né, quando o time se erra eu tô ali pra matar o contra-ataque do outro time ou roubar a bola e ir pro gol. A imagem mental do gol é nítida? Nítida e bem clara, assim, sabe? Bem, bem clara. Parece que o gol tá mais perto ou parece que ele fica... Cada vez mais perto. Tá cada vez mais perto. Eu quero o vivo, eu quero o vivo. Não precisa ser de toca, eu quero o prego. Eu quero o vivo, eu quero o vivo. Não precisa ser de toca, eu quero o prego. O jogador do futuro, além da excelência física, usará a sua mente como ferramenta essencial para determinar seus resultados, explorando mais o seu potencial do que hoje. As relações interdisciplinares são relações novas no contexto do futebol. Dentro dessas relações interdisciplinares, o internacional vem construindo uma proposta de trabalho onde os profissionais de diferentes áreas interatuam na busca do rendimento competitivo e na busca da formação dos atletas. Toda essa evolução que vem acontecendo nos últimos anos no futebol apontam para um caminho de formação de um atleta mais completo, que entenda não só o jogo de futebol, mas se preocupe também com outros aspectos que envolvem a sua profissão, dentro de um contexto de sociedade. Hoje não basta mais você saber muito sobre uma coisa só. Você tem que também ter uma visão multidisciplinar, interdisciplinar, entender a perspectiva das outras áreas de atuação. Para isso, acho que um clube de futebol tem a obrigação de trabalhar. Ele não vai encontrar no mercado esse tipo de profissional. As faculdades, as universidades ainda não formam esse tipo de profissional. Então o próprio clube pode fazer isso, e isso é um trabalho que hoje o internacional faz e bem. Então essas especialidades todas que foram criadas, o acompanhamento dos jogos, a observação dos adversários, o acompanhamento dos treinamentos, a estatística dos jogos, o scout que se faz, todo o trabalho do departamento médio, departamento técnico, técnico, nos treinamentos, nos jogos, tem facilitado sobre modo o desempenho e o rendimento da equipe. O profissional, a cada dia, ele tem que estar aberto a novos conhecimentos. Acho que essa é a compreensão fundamental para que a gente mude o paradigma no futebol.